Pelo menos quatro pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas nesta quarta-feira por um deslizamento de terra em um aterro sanitário na capital da Guatemala. O deslizamento ocorreu por causa das chuvas das últimas horas e pelo menos 24 pessoas foram soterradas. Quatro delas, entre elas uma mulher de 62 anos, não resistiram e morreram. Outras 15 pessoas foram resgatadas com vida, das quais oito foram atendidas no próprio local do acidente e outras sete levadas a hospitais próximos. As equipes de resgate, que contam com o apoio de cerca de 300 agentes da Polícia Nacional, procuram ainda por seis desaparecidos. O incidente ocorreu depois da Prefeitura da cidade da Guatemala ter emitido um alerta para que as pessoas deixassem a região após um primeiro deslizamento, cerca de cinco minutos antes. Devido à fragilidade na área, não está descartada a possibilidade de mais movimento de material por algumas fendas que já foram observadas no aterro sanitário. Por isso, a Prefeitura instalou um cordão de segurança para evitar mais acidentes.